Foi anunciado um novo padrão de Wi-Fi que promete ser mais ágil e ter mais alcance. A ideia é atender a demanda da internet das coisas, ou seja, ligar vários dispositivos inteligentes, não somente smartphones ou notebooks. O protocolo foi anunciado pelo Alliance, que é um consórcio que define padrões de novas tecnologias de internet sem fio. Ele tem o nome 802-11-AH, mas não é um substituto do padrão 11-AC. Para mais novidades do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.